Não quero ser mais um que foge de sono tranquilo a mim Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai Sou um filho da mãe, com a cara do pai Olá, está começando mais um Faz o Que? No programa de hoje vamos falar sobre o mercado de trabalho na área do turismo e do lazer Você vai conhecer um pouco mais da cultura goiana e descobrir que tem muita gente trabalhando com isso Aliás, este é um campo amplo e aberto para profissionais de diversas áreas de formação Mas antes de partir para o mercado de trabalho, vamos a uma escola de ensino médio O Faz o Que? convidou profissionais com experiência no mercado de turismo e lazer para conversar com estudantes O bate-papo gerou muitas descobertas, confira Estamos aqui no Colégio Interativa para discutir o mercado de trabalho na área do turismo e do lazer Descoutinho, administrador de empresas, mestre em gestão do patrimônio cultural Trabalhando hoje na Secretaria de Cultura do Estado, sou funcionário do SEBRAE Goiás Escolhi administração, não sei porquê, mas comecei fazendo engenharia civil Aí desisti no meio da engenharia civil E aí pensei o que eu podia fazer E aí eu olhei e já estava trabalhando E a administração foi um curso que tinha mais a ver com o meu trabalho E estou super feliz porque é muito flexível, né? A administração, você pode trabalhar em vários setores diferentes E depois, na área da cultura, eu fiz um mestrado especializando nessa área específica de patrimônio e cultura Giovana Tavares, sou bacharel em turismo, com especialização em gestão em turismo e hotelaria Mestrada em turismo e hotelaria Sou professora universitária nas áreas de turismo e hotelaria e eventos E hoje empresária, né? Eu possuo uma agência de viagens que trabalha com projetos pedagógicos Entre outras versões aí do turismo Escolhi turismo em função do dinamismo da profissão, da flexibilidade De você poder estar ali, em outro lugar, né? Com mais rapidez, com mais agilidade E gosto de trabalhar com pessoas, atender as expectativas delas, né? É por isso que eu escolhi essa área Matheus Lucena, Gonçalves Eu queria perguntar para a moça ali Se eu acredito que em Goiânia não é muito apropriado o curso de turismo Igual eu imagino que na cidade de Perinópolis Eu posso estar errado em relação a isso? No meu ponto de vista, Goiânia é super turística A gente tem o hábito, né? E fomos... é cultura, né? A gente achar que turismo só está ligado a sol e praia Ou algum monumento histórico e cultural A nossa cidade, ela é jovem, mas ela tem história Ela tem um patrimônio arte-deco Ela tem compras, ela tem lazer, entretenimento, gastronomia, cultura, né? O professor Desce pode, né? Atestar isso aqui agora Então a gente é super turístico sim, né? As pessoas vêm para fazer negócios Existe um movimento diferente do que numa cidade como o Rio de Janeiro Enfim, em São Paulo Goiânia as pessoas vêm para fazer negócios Talvez você não venha passar suas férias de verão Mas você vem em outros momentos, né? Existe um outro tipo de movimento turístico na cidade de Goiânia Bem, Desce, a minha pergunta é exatamente para você Eu gostaria que você explicasse para a gente Quais são os principais eventos culturais no estado de Goiás E justamente nesses eventos demandam que tipo de profissionais principalmente? Olha só, Goiás é um estado que tem uma riqueza muito grande Uma diversidade muito grande Por ser um estado no centro do país Receber migrações de todos os lugares A gente tem uma diversidade riquíssima de eventos Então, vamos começar pelos eventos populares De cultura tradicional, de cultura popular A Romaria de Trindade Mais de um milhão de turistas, de pessoas estão aqui do lado em Trindade Visitando essa Romaria Na sua fé ou na festa No sagrado e no profano Mas a galera vai para a Trindade Vem gente do mundo inteiro para a Trindade Você pega a Romaria do Muquem Que fica no norte do estado As festas populares que a gente tem Encontro de culturas tradicionais na Chapada As Romarias religiosas A festa do Fogaréu As cavalhadas Que tem vários São sete ou oito municípios que fazem cavalhadas Não é só em Pirenópolis E aí a gente começa a partir também Para os grandes eventos Os congressos As feiras Os festivais de música De rock E aí podemos citar aqui rapidamente Três Goianianóis O Vaca Amarela O Bananada Quer dizer São grandes eventos que tem no estado de Goiás Como fica O Festival de Cinema Ambiental Na cidade de Goiás O Canto da Primavera Em Pirenópolis O Festival Teatro Porangatu Que movimentam centenas, milhares de pessoas Isso gera um movimento na cadeia Que vai do taxista Até o cara do atendente Do atendente da farmácia Do guia turístico Até o gestor municipal Que tem que cuidar do trânsito Então assim Movimenta mais de 50 No turismo Tem um número emblemático Que eles falam São 54 cadeias de profissões Que vão assim De todas as áreas E aí a essência de você Se qualificar E você ter um diferencial Para trabalhar dentro dessa Imensa gama de profissões Que trabalha nessa questão Das festas Dos eventos Então é uma cadeia Que tem lados mais Coloridos E criativos E lados mais duros Mais sérios Mas que todos precisam Trabalhar juntos Para que a coisa possa acontecer Na melhor qualidade possível Décio, Giovanna E estudantes Muito obrigada Pela participação No Faz o Que Há diversos museus No estado de Goiás Por isso A Universidade Federal de Goiás Conta com o curso De museologia Graduação Que forma profissionais Especializados Para atuarem Nesses espaços O bacharelado em museologia Da UFG É ofertado apenas em Goiânia No Campo Samambaia O curso é predominantemente Noturno No último processo seletivo Foram oferecidas 40 novas vagas Acesse o site Da UFG Para saber mais informações Sobre essa graduação E as possibilidades De ingresso O Faz o Que Vai para o intervalo Continue com a gente Porque no próximo bloco Vamos mostrar um pouco Do trabalho do museólogo E de um artista plástico Tua cara do pai